Israel se prepara para a chegada do Messias. Então, a notícia que tivemos aí em última mão é que o Messias será revelado no ano do jubileu, diz um proeminente rabino de Israel aí, da Terra Santa, do povo escolhido, da nação eleita. E nós vamos entrar a fundo nesse assunto aqui, porque é um assunto muito interessante, que nos aponta sobre as profecias que estão se cumprindo aí dos finais dos tempos. E nós estamos gravando uma série de vídeos, estamos elaborando uma série de vídeos aí, como um alerta, que fica um alerta para você das coisas que têm acontecido, porque as profecias estão se cumprindo. Olha só o texto que eu irei ler aqui na Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Enquanto eu abro aqui, eu te dou as boas-vindas, agradeço por vocês terem vindo aqui para essa live, aí da live do Barba Ruiva, porque ele também tem denunciado lá tudo o que tem acontecido, meteoro caindo na Terra e caiu em Minas, também é assunto para a gente estar discutindo aqui, porque Jesus disse que haveria sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, isso aí é mais um sinal que aconteceu, esse asteroide aí. Você que está chegando novo aqui, eu me chamo Delcio Gomes, sou escritor, sou geógrafo e também sou pastor, e nós estamos denunciando aí tudo o que tem acontecido e também trazendo esses assuntos em pauta aí. E recentemente, um rabino aí, um proeminente rabino, um dos mais importantes rabinos judeus, ele afirmou que o Messias está às portas para chegar e ele será revelado no ano do jubileu. Eu vou explicar o que é isso, ano do jubileu. Mas primeiro eu vou ler aqui João capítulo 5, versículo 43. Olha o que Jesus Cristo disse. Eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me receberam. Eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês receberão. Então, quem é que vai vir em seu próprio nome que os judeus receberão? Ele está falando aí da vinda do anticristo, da possível vinda do anticristo. Porque ele veio em nome do Pai dele. Ele era o legítimo Messias, profetizado no livro da lei, profetizado entre os profetas e profetizado no livro dos Salmos, nos cânticos dos Salmos. Tudo apontava para a vinda do Messias nessa terra. Tudo apontava para a vinda do Messias. E não receberam. Jesus está falando com os judeus, com os sacerdotes judeus da época, com o Sinédrio, com os escribas, com os fariseus. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Mas virá aquele em seu próprio nome que a esses vocês irão receber. Confere aí, se você tem uma Bíblia na sua casa. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Então ele está falando realmente que virá aquele que o povo de Israel há de receber. E nós sabemos quem é essa pessoa, quem é essa figura ou quem está por trás dessa figura. Esse aí é o chamado anticristo. E as profecias se cumprem, as coisas estão às portas. E olha só, eu vou mostrar o quanto isso está às portas. A informação que tivemos aí, hoje é dia 15 de janeiro. Isso aqui foi afirmado por um rabino, um dos mais importantes rabinos de Israel, no dia 12 de janeiro. Ou seja, tem três dias isso, meu querido. Vou mostrar aqui a notícia em primeira mão para você. Deixa a câmera só pegar o foco aqui. O Messias será revelado no jubileu, afirma proeminente rabino em Israel. Atualmente, a comunidade judaica em Israel não observa o ano do jubileu. Estou falando em Israel. Os israelitas por inteiro não é um consenso, porque muitos já não seguem mais a lei. Mas na sua grande maioria, os que seguem a lei, eles seguem e observam sim o ano do jubileu. Tanto é que esse rabino está afirmando isso aí. O Messias será revelado no jubileu. O que é isso, o ano do jubileu? Deixa eu explicar primeiro o que é o ano do jubileu. Quando Moisés deu a lei, quando Deus deu a lei ao povo através de Moisés, foi determinado o ano do jubileu. Que ano que é esse? Mas, a cada 50 anos, se alguém tivesse uma dívida com vocês, você deveria perdoar aquela dívida. Naquele ano, você tinha que perdoar a dívida das pessoas, você tinha que praticar a caridade e você tinha que, a principal coisa, também se você tivesse escravo, você deveria libertar seu escravo. Então, há vários critérios no ano do jubileu, mostrando um ano de bênção, de paz, de cumprimento de palavra. Então, é um ano extremamente importante para o judaísmo, o ano do jubileu. Esse ano do jubileu, ele bate com algumas datas importantes na Bíblia. Tanto é que o nascimento de Jesus bateu no ano do jubileu, se não me falha a memória. A entrada do povo na terra prometida bateu no ano do jubileu. Então, esse ano do jubileu dentro da Bíblia, ele marca vários momentos importantes, esse ano do jubileu. E aí, quando que é esse ano do jubileu? O calendário judaico, o calendário do país de Israel, ele é o mesmo calendário nosso aqui e os mesmos meses, mesmos dias. Até porque, por transações comerciais, por negociações, por alinhamento político, todos os países seguem o mesmo calendário. Esse calendário gregoriano, que é chamado nosso aqui de 12 meses, na média de 30 dias por mês. E nós estamos no ano 2022. O país de Israel, esse país político, segue esse calendário. Mas a religião judaica, o judaísmo, que na sua maioria dos cidadãos israelenses, a sua maioria são judeus e segue a lei, eles seguem o calendário judaico. E o calendário judaico está no ano 5.700 e pouco. Eu vou falar mais dele agora aqui. Por que é 5.780 e poucos? Por quê? Porque conta da criação de Adão. A partir do momento que Adão foi criado, quando deu a morte dele, então, aquilo foi aquele... Adão morreu com tal idade, então, havia aqueles anos de existência à humanidade. E assim, conseguiram marcar essas datas, entendeu? Como se Adão foi criado... Quando fez um ano que Adão foi criado, é o ano 1. Quando fez dois anos que Adão foi criado, foi o ano 2. E assim, até tem a data de quantos anos Adão morreu certa. Então, daí o judaísmo contabilizou quantos anos teria a existência da humanidade. Então, esse é o calendário judaico. É o calendário que está no ano 5.780 e poucos. Mas eu vou revelar mais detalhes sobre isso. Mas vamos à entrevista aqui, o que esse rabino afirma sobre a chegada do Messias. Ele fala o seguinte... Vou colocar aqui no topo aqui, ó. Deixa eu focar. Focou. Ele fala o seguinte... Estamos agora no mês de Shevat, entre janeiro e fevereiro, na véspera do Messias. Se acontecer de você ouvir um xofar, que é a trombeta que toca em Israel, não fique alarmado ou confuso. É apenas a chegada do Messias, brincou o rabino Fiche. É o nome do rabino. Fiche observou que o próximo ano judaico do jubileu é o ano 5.783. Será o ano do jubileu, o próximo ano judaico do jubileu. 5.783. Atualmente, pelo calendário judaico, estamos no ano 5.782, que terá o fim de setembro. Então, pelo calendário judaico, olha só que interessante. Pelo calendário judaico, nós estamos no ano 5.782, que é o ano de 2022. E ele fala que o rabino aparecerá, será revelado no próximo jubileu. E o próximo jubileu é no ano 5.783, que é no ano 2023. 2.023. Quando nós focamos em profecias bíblicas, não é bom que a gente se apegue a datas. Eu, pessoalmente, também não me apego a datas, porque datas são falhas. Mas, esse rabino, ele tem conhecimento de causa e ele afirma que o Messias será revelado no próximo ano jubileu. Afirma esse proenimente rabino. Vou mostrar a reportagem de novo aqui. O Messias será revelado no próximo jubileu, afirma o proeminente rabino. Aí, a notícia aqui, se você ver abaixo do texto principal aí, está aparecendo aqui? Aqui, logo em cima da foto, está aparecendo a data aí. Esperou focar? Aí, atualizado quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Queridos, as provecinhas apontam para que as coisas estão caminhando para o fim. É preciso a gente ficar alerta, é preciso a gente ficar atento. Não dá para eu afirmar aqui que realmente, digamos, o anticristo aparecerá aí no ano 2023. Mas, Jesus disse, né, vou ler de novo o texto. Eu vim em nome de meu pai, mas vocês não me receberam. Mas, virá aquele em seu próprio nome, a esses vocês irão receber. Está falando de quem? Está falando do próprio anticristo. E, esse rabino agora, estudioso das escrituras, afirma que o Messias será revelado ao mundo no próximo ano jubileu. E, pelo calendário judaico, o próximo ano jubileu é no ano 2023. E, aí, estaremos aqui para acompanhar isso sendo a vontade de Deus. Ou, se acontecer o arrebatamento antes, nós estaremos subindo no arrebatamento. E, esse mundo será entregue nas mãos do anticristo. No período bíblico chamado Grande Tribulação, onde o que antecede essa Grande Tribulação é fome, pestes, terremotos, sinais, no sol, na lua e nas estrelas, o Baba Ruiva acabou de mostrar um sinal nas estrelas, que é um asteroide que caiu em Minas Gerais. Quantos sinais mais precisarão acontecer para que você volte a sua vida para os caminhos do Senhor? Quantos sinais mais Deus vai precisar mostrar nessa terra para você perceber que o mundo caminha para o fim? Meu querido, pegue esse vídeo e envie para os seus amigos, envie para grupos de WhatsApp, envie para aquela turminha que só sabe beber e curtir a vida e acha que nunca vai acontecer nada. Mostre esse vídeo para essas pessoas, para que elas acordem. Na época da arca de Noé, caçoavam dele, suavam, quase que cuspiam na cara dele e veio a chuva e alagou tudo e eles pereceram nas águas porque o próprio Deus fechou a arca. É tempo de entrar nessa arca agora que se chama igreja, porque a salvação está às portas. Ok? Não quero prolongar essa live. Domingo, sábado, dia de almoço com a família, muitos afazeres. Um grande abraço e mais à noite estaremos aqui fazendo uma análise completa do filme Não Olhe Para Cima. Valeu, muito obrigado pelos comentários, comente aqui no vídeo que você achou, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho que isso nos ajuda demais. Você estará sendo um multiplicador da palavra de Deus. Até mais, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.